Segundo trabalhadores do local, o momento não é apropriado para desocupar o prédio, já que é nessa época que eles conseguem lucros, devido ao fim de ano. O governo do município informou que o local ficará fechado por dois anos para a reforma. A decisão de um novo cronograma deverá acontecer nesta tarde.